Sabe o que eu queria saber? Como é que tá sendo pra vocês lidarem com o namoro da Sabrina? Porque foi o primeiro namoro, não foi? Não, segundo. Ah, eu tenho ciúme. Segundo? É. Você não sabia o que eu chamo. Ah, tá, é muito reservada. Primeiro namoro. Não, meu amor. Por que você tá falando? Namoro que ela expõe, que ela fala, tô namorando, é o primeiro. Na internet, sim, mas não pra gente. Ah, entendi. Eu sou ciumento, eu tenho ciúme. Mas é o primeiro namoro sério e que a gente conhece os pais. A gente conhece os pais dele. Dela ficar na casa dos pais dele, dele ficar na nossa casa e dormir. É assim, a Sá é uma menina muito especial, não é porque é minha filha. Gente, ela é demais. Demais. Sabe o que ela fez? Ela tá fazendo esse cursinho, quem faz cursinho sabe. Medicina é muito puxado, tem que estudar muito. Ela quer prestar a medicina. É, e aí ela entrou no cursinho, ela paga o cursinho junto comigo, paga metade. Por que eu falo isso? Porque muita gente pergunta sobre como eu crio. Desde pequenininha, ela queria alguma coisa. Ela tinha a revistinha da Avon. A gente saía, ela levava a revistinha pra ver se minhas amigas queriam comprar alguma coisa. Ela entendeu que pra ter dinheiro tem que trabalhar. Então ela vendia a Avon, ela vendia as coisas. Então ela começou a trabalhar com essa coisa de internet. Eu falo, vamos fazer cursinho? Vamos. O cursinho é tanto. Ela mesma fala, ela pagou a carta de motorista dela. Ah, e é mais que obrigação? Não, isso é educação. É você dar responsabilidade pra menina. E agora ela pagou a prova, ontem que ela fez a prova do cursinho pra entrar numa faculdade. Então eu me sinto muito orgulho. Não, não, ela fez o vestibular ontem. É. A prova do vestibular. Muito orgulho. E com o namoro não é diferente. A gente tem uma base muito forte de fé em Deus e eu acredito que ninguém entra na nossa vida se não for por permissão de Deus. A gente confia muito nela como pessoa também, né? Tem muito isso. E aí ela pensa muito e eu falo, Sá, tem que ser muito especial pra fazer parte da nossa vida, pra entrar na nossa vida. Então se você falar pra mim que gosta de alguém, como eu te conheço e confio, eu também vou gostar. O Matheus é um menino? Ligou. Ai, será que ela tá vendo a gente? Às vezes ela tá, para de falar de mim aí. Aí ela vai falar do... O Matheus é um menino muito especial. Ele é super novinho, né? Ele tem 19 anos. A família dele é muito especial. Ele veio de baixo. Então eles têm uma base de valorizar. Sensacional. Valorizar o trabalho, valorizar o dinheiro, valorizar as pessoas, educação. Os pais receberam a Sabina como se fosse filho deles. Eu só tenho a agradecer. Ai, que bom. Mas ele foi lá em casa e ganhou cinco jogos de FIFA de mim. Ganhou de Marcelo no videogame. Mas a função... Vira pai e você perde pra todas as crianças do redor. Não tem como. É, porque você vai ficando defasado. Não tem jeito. Só que o dedo não responde mais igual. Não, é falta de treino. Falta de treino. Eu não consigo mais jogar nada online. Acabou. Não dá, né? Se você vai jogar online, a criança chora. Acabou, perdeu. Nesses dias eu fui dar o Big Air pro Júlio. Eu falei, nossa, amor, é só você começar a jogar esse videogame aí que a internet cai. Eu não tô jogando online. Culpando meu joguinho, cara. Ai, celular. Acho que tá estragado. Culpando minha missão ali do Hatchet Clank ali. Pô, de boa. Joguinho infantil. Eu só falei... Não, mas só pra completar. Eu amo. Eu falo que eu tenho ciúme e tal, mas... Como que é a sua relação com a Sabrina? Meu, maravilhosa. A Sabrina é muito maravilhosa. Ainda bem que nasceu o Gabriel agora, porque eu era o mais infantil da casa, né? Mas assim... Mas quando ele chegar nos dois anos... É, já era. Você já volta pro primeiro lugar. Ela era muito responsável, adulta. E eu tive uma infância muito diferente. Eu era muito moleque na idade dela. Muito, muito. Imagina. Eu falo pra ela às vezes... Sabrina, gasta mais o dinheiro que você ganhou aí, meu. Olha aí, Flávia. Que conselho. Ele faz isso. Tá chegando o dia dos pais. Não matem. Tem que guardar. Aí ela faz a continha. Ela tem a planilha. Aí ele... Sabrina, dinheiro. Eu falo, Marcelo, não. Aí às vezes ela... Ai, porque eu tô fazendo um plano aqui pra ver se eu posso, não sei o que, fazer... Comprar o carro. Meu, já faz. Faz logo, Sabrina. Faz dívida. Fica pagando, amor. Amor, não. Falei, faz dívida. Falei, divide. Se não fizer, parceiro. Divide. Não, ela é muito responsável, muito. E eu admiro muito a Sabrina, falando sério. É um absurdo, assim. É uma menina muito responsável e muito cuidadosa com tudo que ela fala. Às vezes ela... Ela é um doce, né? Ela quer me falar um negócio que é chato. Ela fala, ai, mãe, então... Ela fala tão baixo que eu não consigo ouvir ela. O quê? O que? O mais legal da relação deles é que o Marcelo é muito educado. A forma dele tratar as pessoas também é muito gentil. Então, assim, se tem alguma coisa que ele não concorda ali com a Sá, ele me chama, ele fala, amor, ó, presta atenção nisso, não sei o que lá. Aí eu que tenho que falar, amor, vai lá, dá como se fosse um conselho. Fala, ele tem dedos. Eu sou ruim nisso aí. Ele não chega impondo nada. Então, isso ajuda muito as relações amigáveis. Com ninguém. Ninguém. Ela é apaixonada por ele. Apaixonada. Muito legal. A gente está muito bem. E aí ela contou pra mãe que estava namorando, né? Enfim. Ela perguntou pra gente o que a gente achava. Mais pra você. Aí eu fui entrando na conversa. Às vezes eu sou meio desligado também. Aí ela começou a falar... Às vezes elas estão conversando aqui, ó. Eu nem estou ali. Eu estou aqui mexendo. O que você acha, Amar? Ô, gente, eu não sei do que vocês estão falando. O Júlio tem um ouvido. Se a gente está conversando aqui baixinho. Se falar dele, ele escuta. Do outro lado. Ouço tudo. Não, fala meu nome. Aí, beleza. Eles falaram, aí contou que estava namorando. E a gente, ah, mas ó, é namoro, namoro mesmo agora? Como é que é esse negócio? Conta direito. Porque eu também não gosto, tipo assim, não vai trazer pra dentro da nossa família, pra dentro de casa. Conhecer família. Tudo com a semana que vem falar mesmo. Eu me apego, amiga. Eu choro. Eu fico... Não vai... Vai trazer pra dentro. A gente traz a família. E a família dele, a gente conhece... Meu, família sensacional. Todo mundo, muito gente boa. Enfim. E... E aí, eu tinha esse medo, né? Ainda mais... Falou que era jogador e tal. Eu comecei por... Ah, ele é jogador? Deixa eu conhecer esse cara, né, velho? Já fui da maconça. Já fui da galera. Já fui da molecada. Já fui da molecada. Já fui molecada. Então, eu cheguei e falei, ó... Ó... Você falou pra ele, né? Eu fui conversando com ele no carro, uma vez que eu levei ele pra casa, né? E a gente foi conversando no carro. Meu, o menino, assim como a Sabrina, muito pra cima também. E muito... É... Bem resolvido. Pé no chão. Pé no chão. E como é que fala? Responsável. Responsável pra caramba. Madura, exato. E a gente foi conversando e tal. Meu, ele faz muita coisa com a família, muita coisa do bem pra família. É a máquina do café. Barulho. Ele é um cara que eu admiro muito, Matheus. Quando você trata sua mãe bem, trata sua avó bem, você já percebe a índole, né? Como que é honrar seu pai e sua mãe e... Enfim, o ditado é isso. Tratou a mãe bem, você sabe que vai te tratar bem. Começou a tratar a família mal, você já... Ó, não é uma pessoa legal. Eu cheguei na voadora, na minha sogra, no começo. Ai, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.